Agora a gente vai falar sobre violência contra a mulher. No Piauí, em média, por mês, duas mulheres foram vítimas de feminicídio este ano. Além das ações das autoridades, a sociedade civil também tem se mobilizado para evitar que esse tipo de crime aconteça. Um pesquisador usou a habilidade com a tecnologia e a própria história familiar para desenvolver um aplicativo para ajudar mulheres. Veja na reportagem de Ana Paula Barreira. Parque Piauí, 7h50 da manhã, na avenida principal do bairro. Mais uma mulher é violentada. A vítima, Joana Dark de Alencar, 34 anos. Mesmo com medida protetiva, recebeu vários golpes de faca do ex-companheiro. Todo o crime foi registrado por câmeras de segurança. No ano passado, o Piauí registrou um aumento de mais de 13% no número de denúncias de violência contra a mulher. Conforme informações da Secretaria Estadual das Mulheres, só neste ano, as delegacias especializadas no atendimento à mulher já receberam quase 6 mil denúncias. Com o intuito de ajudar as mulheres, esse piauiense desenvolveu um aplicativo, o Guardiãs, previsto para ser lançado no próximo ano. Bom, eu percebi a partir de uma situação na minha família, de uma tia que passava por agressão e ninguém chegava aos ouvidos. Até então, eu já estudava já programação e percebendo como a tecnologia ia se comportar como está hoje, então resolvi para não fazer um aplicativo. Já que tudo hoje era para mandar mão, então nasceu a vontade de desenvolver o aplicativo pensando nas vítimas. O lançamento está previsto para 21 de janeiro, a versão beta. Dentro dos destaques tem um botão de emergência, recurso de inteligência artificial para identificar pânico e medo. Mostra também a localização em tempo real, entre outros recursos que podem ativar imediatamente a polícia. Desenvolvi um recurso com inteligência artificial que tem a função de escanear o rosto, já de imediato identifica pânico, medo, agressão, expressão de choro e de imediato já aciona a emergência. Fórum de Teresina, um grupo de mulheres reunidas em busca de justiça por uma mulher que foi morta há quase dois anos, comentaram sobre a criação de mais uma ferramenta que vai ajudar as mulheres. É muito importante, a gente acredita que todas as formas de qualquer política, de qualquer aplicativo, de qualquer, implementar qualquer política que possa contribuir nessa nossa luta, na luta pela liberdade, na luta contra a violência, contra a violência doméstica. Em especial contra o feminicídio, porque é um absurdo, nós não podemos aceitar, enquanto a sociedade, que uma mulher seja assassinada por ser mulher, porque quer sair de uma situação de violência, quer sair de um relacionamento violento. Então nós precisamos abraçar tudo que possa vir fazer, o Estado, o poder público em especial, precisa fazer os estudos, lógico, de forma comprometida para que atinja esse objetivo.